Você é muito ruim perto do que você pode ser, olha o seu físico, você não treina direito, não faz ginasta e olha como você está, olha a sua condição. Você não sabe imitar, esse filtro não tem nada a ver comigo, você como influenciador digital é ótimo, mas como um imitador é péssimo, ficou ridículo isso aqui, cara. Igor, você não sabe me imitar, esse filtro não tem nada a ver comigo, você é um ótimo influenciador digital, mas como imitador é um merda. O Cariani mesmo disse várias vezes, ele não faz dieta, ele come pão com manteiga, toma um todinho, não sei o que, um salgado e etc e tal, mas ele não faz dieta, entendeu? Ele come pão com o todinho, um negócio ali, ele é uma aberração. Ai, cara. Ele é excepcional, demônio da genética. É o Jornal aqui, velho. Demônio da genética. Eu não casei com você porque você é bonita, apesar de ser maravilhosa. Também não casei porque você é inteligente. Casei com você porque você brilha. Ai, meu Deus. E quando você brilha, esse brilho bate em mim, se eu pudesse me ver no espelho, eu ia me ver um homem muito melhor do que eu sou. Porque eu amo muito a Roberta, é um amor substancial. Então eu deleguei a ela o papel de me fazer feliz e eu quero ser o homem mais feliz do mundo ao lado dela, sabe? Existem pessoas que têm uma dificuldade enorme em obedecer um programa de periodização. Alguns deles treinam a menos, outros deles treinam a mais e não conseguem ficar sem treinar. E na primeira oportunidade que têm, ao invés de descansar, vão lá e treinam mais ainda. Das críticas que eu e o Sardinha, meu querido amigo Fernando Sardinha, vemos recebendo ultimamente por conta de usarmos bermudas, shorts de lycra, no qual nossa giromba fica protuberante. Ainda no mesmo dia, conheci um casal incrível, Heitor e Laís. Laís não, Letícia. Porra, agora esqueci o caralho do nome. Acho que estou ficando com amnésia, mas o nome dela é por aí. A Letícia ou Laís. Acho que é Laís. Ah, Alice! Porra, lembrei, Alice. Ainda tem um lápis de memória que me permite lembrar o nome das pessoas, apesar de às vezes eu confundir bastante. E o Igor, filho da puta, ele vai falar, vai zoar. Mas olha só, esse aqui é um banco de hiperextensão lombar feita pelo meu pai, com suporte e tudo mais. É o único banco horizontal que não precisa nem de regulagem. Meu pai é sensacional, velho. Isso aqui é a barra do poste lá da frente da minha casa. O poste caiu, meu pai tirou, soldou, moldou, fez essa máquina aqui. Isso aqui é o estofado do meu Voyage, que foi o primeiro carro. O que é isso?